Ciência 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 Lagoa 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 Trancar 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 Esperar 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 Dedo 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 Linha 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 Dinosauro Dinossauro 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 Vestem 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 Graduado 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 Ciência Ciência Lagoa Lagoa Trancar Trancar Esperar Esperar Dedo Dedo Linha Linha Dinossauro Dinossauro Vestem Vestem Graduado Graduado Qualquer coisa Qualquer coisa Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Balanço 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 Grau 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 Campo 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 Arrumado 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 Contagem 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 Juntes 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 Computador 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 Emprestar 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 Preguiçoso 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 Duas vezes Duas vezes Balanço Balanço Grau 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 Campo Campo Arrumado Arrumado Contagem Contagem Juntes Juntes Computador Computador Emprestar 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 Preguiçoso 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 De praia De praia De praia De praia De praia De praia Passar 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 ocultar 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 banheiro 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 febre 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 senhorita 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 discutir 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 brilho 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 hertz 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 espaço 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 de praia de praia passar passar ocultar ocultar banheiro banheiro febre 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 senhorita 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 discutir 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 brilho 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 hertz hertz espaço 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 visão 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 melhor 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 pesado 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 Acima 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 Sobre 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 Caverna 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 Lista 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 Acreditam 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 Lago 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 Visão 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 Melhor Melhor Pesado 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 Acima 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 Sobre Sobre Caverna 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 Pista 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 Lago 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 Entrada 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 O O Emúria 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 Seu 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 Rico 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 Aluno 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 Primeiro 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 Encontro 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 Discurso 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 Ambos 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 Entrada Entrada O O O O O O O O O A maioria é seu, seu, rico, rico, aluno, aluno. Primeiro, primeiro, encontro, encontro, discurso, discurso, ambos, ambos, ambos. Mesa, 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 mesa. Exposição 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 Ic 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 Valioso 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 Varreres 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 Criança 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 Faculdade 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 Terrible 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 Tornar Tornar-se Do que Do que Do que Do que Mec Mesa 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 Exposição Mesa 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 Exposição Valioso Varreres Varreres Criança Criança Faculdade Faculdade Terrível Terrível Tornar-se Tornar-se Do que Do que Globo 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 Ignorar 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 Crescer 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 Friado 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 Suave 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 Limite 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 Banho 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 Público 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 Cronograma 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 Solitário 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 Globo Globo Ignorar Ignorar Crescer Crescer Friado Friado Suave Suave Limite Banho 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 Público Público Cronograma Cronograma Solitário Solitário Tosse 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 Piloto 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 Placa 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 Outro Otro 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 Deve 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 Cozinha 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 Acordado 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 Cava 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Porquê 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 Tosse PILOTO PILOTO PLACA PLACA OUTRO 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 DEVO 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 COZINHA COZINHA ACORDADO 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 Porque retorna, 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 retorna. Pensar, 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 acidente, acidente, acidente. Preferir, 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 preferir. Que, 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 que. Empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, apesar. Apesar, apesar. Estilista, 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 estilista. Honesto. 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 Precisar, 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 precisar. Retorna, retorna, pensar, pensar, acidente, acidente, preferir, preferir, que, que, empurrar, empurrar, apesar, apesar, estilista, estilista, honesto, honesto, precisar, precisar, osso, 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 confortável, 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 aventura, 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 tradicional, 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 Capitão 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 Dor 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 Sao 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 Noche Noche Nós Nós Encontrar 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 Nervoso 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 Osso Osso Confortável 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 Aventura 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 Tradicional 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 Capitão 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 Dor 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 Só 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 Nós 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 Encontrar 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 Nervoso 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 Amigáveis 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 Vésibol 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 Gastar 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé metade 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 comparecer 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 ruse 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 assustado assustado significar 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 gravata 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 amigáveis amigáveis vezebol vezebol gastar 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé metade 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 comparecer comparecer ruse 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 assustado 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 significar 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 gravata 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 registro 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 bravo 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 Dividir 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 Espalhar 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 Maio 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 Escalar 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 Vai 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 Esceita Aceita 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 Cansado 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 Registro 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 Bravo Bravo Dividir Dividir Espalhar 虜 Elf Escalar Escalar Vai, vai, aceita, aceita, cansado, cansado, compartilhar. Compartilhar. Passatempo. 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 Falha. 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 Interessante. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Círculo. 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 Restaurar. Pots. 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 Gritar. Vizinho. 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 Tal Tal Passatempo Passatempo Falha Falha Interessante Interessante Décima primeira Décima primeira Círculo Círculo Restaurar Restaurar Pots Pots Gritar Gritar Vizinho Vizinho Tal Tal Amarbo 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Barulhento 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 Alto 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 Medo 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 Somente 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 Fornecem 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 Diferença Rosa 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 Máquina 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 Amarbo Amarbo Mais distante Mais distante Perulhento Perulhento Alto Alto Medo Medo Somente Somente Fornecem Fornecem Diferença Diferença Rosa Rosa Máquina 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 FIUM 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 qualquer pessoa perfeito 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 ouvir 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 cedo 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 faixa de pedestre faixa de pedestre faixa de pedestre FAIXA DE PEDESTRE LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM MANTER 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 EXPLICAR 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 DESEJU 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 FILME FILME QUALQUER PESSOA PERFEITO 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 OUVIR OUVIR CEDO 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 FAIXA DE PEDESTRE FAIXA DE PEDESTRE LIDAR COM LIDAR COM MANTER MANTER EXPLICAR EXPLICAR DESEJU 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 POEMA 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 NAVA 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 OBJETIVO 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 Dinheiro Atrás 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 Taxi 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 Mover 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 De várias De várias De várias De várias Ladra-o 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 Envergonhado Envergonhado Poema Poema Nada Nada Objetivo Objetivo Dinheiro 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 Atrás Atrás Taxi 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 Mover 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 De várias De várias De várias Ladra-o Ladra-o Envergonhado Envergonhado Confundir 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 Maravilha 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 Rapidamente 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 Par 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 Grosseiro 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 Levantar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Sombrio 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 Segundo 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 Museu 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 Confundir 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 Maravilha Maravilha Rapidamente Rapidamente Par 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 Grosseiro 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 Levantar 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 Pasta de Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Sombrio Sombrio Segundo Segundo Museu Museu Croa 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Ódium 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 Negrau 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 Concertar 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 Lançar 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 Preencher 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 Março 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 Calma 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 Anjo 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 Coroa 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 юсь Oudium Ódium Negrau Negrau Consertar Consertar Lançar Lançar Preencher Março Março Calma Calma Anjo Anjo Diariamente 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 Colhaita 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 Cenário 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 Algum 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 Lugaz Algum Lugaz Algum Algum Lugaz Muito 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 Universidade 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 Diferente 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 Prática 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 Batata Diariamente Colheita Cenário Algum lugar Muito Muito Universidade Universidade Diferente Diferente Prática Prática Deve Deve Batata Batata Machucar 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 Quarto 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 Helicóptero 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 Famoso 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 Erg 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 Heshat Heshat Rachar Rachar Sétimo 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 Garagem 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 Casal 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 Troca 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 Machucar Machucar Quarto Quarto Helicóptero 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 Famoso Famoso Erro Erro Rachar 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 Sétimo Sétimo Garagem 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 Casal 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 Troca 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 Garagem 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 Ganho Ganho Através 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 Trazer 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 Contar 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 Pegue 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 Casar 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 Perigoso 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 Milagre 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 Servir 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 Recioso Recioso Ganho 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 Através Através Trazer Trazer Contar 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 Perigoso Milagre Milagre Servir Servir Culpa 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 Sempre 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 Magnético 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 Estrangeiro 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 Tímido 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 Forma 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 Excitar 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 Prêmio 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 Olavo 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 Cidade 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 Culpa 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 Sempre 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 Magnético 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 Estrangeiro 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 Tímido 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 Forma 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 Excitar 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 Prêmio Prêmio Olavo 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 Cidade 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 Causa 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 Pressa 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 Causa Qualquer Qualquer Lugal Legal Legal Respeito 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Desde há Desde há Desde há Desde há Exceto 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 Causa 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 Pressa Pressa Qualquer Qualquer Legal 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 Respeito 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 Por aí Por aí Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Recusar 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 Exceto 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 Martelo Martelo Por favor Por favor Por favor Por favor Cola 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 Continuar 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 Baixo 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 Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Guarda chuva Maneira 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 Mau 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 Reclamar 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 Silencioso 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 Menção Menção Por favor Por favor Cola Cola Continuar Continuar Baixo Baixo Guarda-chuva Guarda-chuva Maneira Maneira Mau Reclamar 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 Silencioso Silencioso Mensão 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 Sai 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 Quadra 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 Língua 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 Guia 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 COÇAR ARRANHÃO PERDÃO PERDÃO TAMBÉM 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 ASIDAR 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 DE QUALQUER FORMA DE QUALQUER FORMA DE QUALQUER FORMA DE QUALQUER FORMA SEM SEM QUADRA QUADRA LÍNGUA LÍNGUA GUIA GUIA DEITAR 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 COÇAR ARRANHÃO COÇAR ARRANHÃO PERDÃO PERDÃO TAMBÉM 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 ASIDAR 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 DE QUALQUER FORMA DE QUALQUER FORMA ESTÚPIDO 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 CONSTRUIR 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 VÁRIOS 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 CAMINHAVA CAMINHAVA Caminhava. Caminhava. Conteres. 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 Unha. 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 Assim. 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 Perdoar. 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 Empresa. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Estúpido. Estúpido. Construir. Construir. Vários. Vários. Caminhava. Caminhava. Conter. 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 Unha. Unha. Assim. Assim. Perdoar. 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 Empresa. Empresa. Além disso. Além disso. Tonto. 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 Dos. Doce Escolher 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 Greve 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 Oceano 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios da 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 difícil 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 momento 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 deixei 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 tonte 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 doce doce escolher 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 greve greve oceano oceano agência dos Correios agência dos Correios agência dos Correios agência dos Correios dar difícil 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 momento 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 deixei 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 maio 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 jornal 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 venda 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 Frequentemente Óleum 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 Inteligente 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 Brillante 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 Importante 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 Meio Meio Jornal Jornal Venda Venda Chão Chão A medida A medida Frequentemente Frequentemente Óleum Óleum Inteligente 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 Brilhante Brilhante Importante Importante Partida 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 Estante, salve, 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 bastante, bastante, bastante. Bastante, criou, 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 paz, paz. Paz, paz. Dentro, dentro. 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 Segue. 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 Ensinar. 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 Oitavo. 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 Estante. Estante. Salve. Salve. Bastante. Bastante. Criu. Crio. Crio. Paz. Crio. 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 Segue. Ensinar. Ensinar. Oitavo. Oitavo. Corrigir. 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 Claramente. 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 Juntos. 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 Rocha. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Solo. 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 Solo Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Hábito 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 Ensolarado 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 Lobo 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 Corrigir Corrigir Claramente Claramente Juntos Juntos Rocha Rocha O suficiente O suficiente Solo Uma vez Uma vez Hábito Hábito Ensolarado Ensolarado Lobo Engenheiro 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 Costa 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 Problema 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 Sêngue Sangue Mente Pedir desculpas Pedir desculpas Seis tu? Seis tu? Seis tu? Seis tu? Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Tesouro 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 Rápido 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 Engenheiro 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 Costa Costa Problema 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 Sangue 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 Mente 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Seis tu? Seis tu? Desenho animável Desenho animado Tesouro Tesouro Rápido Rápido Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Compreendo 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 Apreciar 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 Rápido 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 Barato Poeira 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 Permitir 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 Mordida 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 E Mordida Flar 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 Muito pequeno Muito pequeno Compreendo 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 Apreciar Apreciar Ondo Ondo Barato Barato Pueira Poeira. Permitir. Permitir. Mordida. Mordida. Selva. Selva. Polar. Polar. Lágrima. 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 Parece. 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 Espero. 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 Pertencer. 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 Trimestre. 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 Dicionário. 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 Favor. 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 Chinês. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Frase. 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 Lágrima. Lágrima. Parece. Parece. Espero. Espero. Pertencer. Pertencer. Trimestre. Trimestre. Dicionário. 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 Armário de roupa, frase, frase, entre, 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 Tiro, 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 Gosto, 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 Privado, 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 Solgado, 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 Peça, 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 Senhor, 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 Teatro, 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 Entre, 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 Tiro, Tiro, Gosto, Gosto, Privado, 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 Dor de cabeça, Dor de cabeça, Solgado, Solgado, Peça, 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 Senhor, Senhor, Restejar, 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 Teatro, 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 Viagem 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Parabéns 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Poderia 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 Moderno 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 Estação Ninguém 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 Academia 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 Presente 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 Viagem Viagem Lado fora Lado fora Parabans Parabans Confiar em Confiar em Poderia Poderia Moderno Estação Estação Ninguém Ninguém Academia Academia Presente Presente Frustrar 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 Próprio 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 Ilha 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 Século 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 Querida 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 Coragem 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 Castelo 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 Conte Castelo Quer. 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 Leva. 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 Frustrar. Frustrar. Próprio. Próprio. Ilha. Ilha. Século. Século. Querida. Querida. Coragem. Coragem. Castelo. Castelo. Cuadrinho. Cuadrinho. Quer. Quer. Leva. Leva. História. 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 Porquê? 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 Esqueço. 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 Reparar. 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 Ainda. 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 Passado. 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 Expressar. 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 Alguma coisa Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aldeia 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 História História Porquê? Esqueço Esqueço Reparar Reparar Ainda Ainda Passado Passado Expressar Expressar Alguma coisa Alguma coisa Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aldeia Aldeia Até 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 Por sorte Por sorte Por sorte Grama Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Bolha 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 Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Nunca 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 Já 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 Puxar 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 Lavanderia 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 Até 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Grama 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Bolha 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 Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Nunca 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 Já Já Puxar 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 Lavanderia 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 Ler 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 OCULTAR OPOSTO 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 CONTRA 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 ESPIRRAR 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 PESSOA 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 MOVIMENTO 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 País Golpe 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 Cuidado 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 Ler Ler Ocultar Ocultar O posto Contra Contra Espirrar Espirrar Pessoa Pessoa Movimento 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 País País Golpe Golpe Cuidado 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 Descasca 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 Pente 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 Durante 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 Util 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 Quelle 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 Classe 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 Com fome Araia 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 Chateado Chateado Diligente 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 Descasca Descasca Pente Pente Durante Durante Útil Útil Qual Qual Classe Classe Com fome Com fome Araia Araia Chateado Chateado Diligente Diligente Remédio 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 Entrares 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 Vela 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 Geral 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 Favorito 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 Pausa 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 Escapar 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 desenhar isto 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 remédio remédio entrares entrares vela geral geral favorito favorito pausa escapar 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 morto morto desenhar desenhar isto isto sentar 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 estranho 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 TAMANHO 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 MUSIARIA 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 SACO 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 COLA 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 SUJEITO 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 GRANDE 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 LENÇO 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 SENTAR ESTRANHO 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 TAMANHO 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 MUSIARIA 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 Saco Saco Cola Cola Sujeito Sujeito Grande Grande Vida Vida Lenço Lenço Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Conhecer 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 Ambulância 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 Palácio 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 Trabalho 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 Parede 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 Aranha 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 Corrida 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 Capaz 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 Certo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Conhecer 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 Ambulância 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 Palácio 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 Trabalho 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 Parede Parede Aranha Aranha Garanha Aranha Aranha Corrida Corrida Capaz Capaz Certo Certo Louco 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 Ordem 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 Basquetebol 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 Bekoc 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 Boa Dormir 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Glicioso 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 Introduzir Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Louco Louco Ordem Ordem Basquetebol Basquetebol Pacote Pacote Boa Boa Dormir Dormir Em breve Em breve Delicioso Delicioso Introduzir Introduzir Um mercado Um mercado Um mercado Um Em breve Em breve Em breve Em breve Um